Também você fez uma pergunta, aí eu quero tratar também a respeito dos movimentos LGBTs. Sim, sim. E essa questão é... Muitas vezes, eu participei de um movimento em 2013, se não me falha a memória. Em 2013, eu participei de um movimento, né, aqui mesmo no Recife. E só foi uma vez só na minha vida. Sim. E eu vi que, realmente, aquilo ali é demais. Mas é uma coisa que eles não estão protestando o seu espaço, eles não estão levantando a bandeira. Na verdade, eles estão querendo... Privilégios. É, ele tá querendo um espaço, só que com o movimento eufóricos e as pessoas, elas, entre si, praticando coisas ilícitas, nas ruas, sem respeito, gritando, fazendo coisas erradas, sexo no meio da rua. E lá na praia... Usando drogas. É, usando droga. Olha isso, que loucura. Eles entraram, assim, cinco policiais. E três segundos, todo mundo saiu correndo, se desprezou. Não ficou mais ninguém ali no meio, olha isso. Filma o chão, vocês vão ver a quantidade de preservativos. E aí, aqueles que estão usando drogas e... E fazendo isso. Certo. Não é necessário isso. E eu acho que... Desnecessário, né? É, não precisa. Não precisa. Foi a questão que eu quero relatar aqui, é a questão também do sair do armário. Você não precisa mostrar às pessoas quem você é, entendeu? Você não precisa se expor, aparecer, querer um espaço. Por quê? Quando você é uma pessoa de bem, quando você é uma pessoa correta, aí a sua conduta, ela vai mostrar, ela vai dizer quem é você. Então, você não precisa chamar a atenção da sociedade, você não precisa gritar com a sociedade, você não precisa desrespeitar o espaço do outro. Então, é isso que eu vejo muito acontecer em relação aos movimentos LGBTs. Mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. E é isso que eu não consigo entender. Por que a busca por esse espaço? Apenas por causa de uma opção sexual. Por que eles querem tanta mídia? Por que eles querem tanto espaço? Qual é a verdadeira intenção deles? Não é combater o preconceito. É desconstruir mesmo a família. É impor. Não é? São movimentos para desconstruir tudo. Tudo. Todos os princípios. E aí dizer que o mal é bem, que o bem é mal, que o errado é certo, que o certo é errado. É o princípio do relativismo. Impor isso na sociedade. Isso é um plano muito articulado.